Olá, estamos abrindo hoje o programa Fora de Pauta. Para hoje temos um convidado especial. Ele é professor da UNIT, doutor pela Universidade Federal da Bahia e é um ativista, é um ativista como todos nós. Para a gente é uma grande satisfação de trazer o doutor Otoniel Pinheiro, filho, neto. Otoniel, primeiro, para primeiro esclarecimento, quem foi o seu pai? Aqui isso é homenagem ao seu avô, é isso? Meu bisavô. Então seria bisneto. É, mas aí pelas circunstâncias... Botaram o neto. Botaram o neto. Pronto, doutor Otoniel, entre outras coisas, ele está lançando um livro, um não. São três volumes, na verdade, três volumes, sobre curso de direito constitucional. Então, nós, no final do Fora de Pauta, iremos falar também um pouco sobre o livro. Mas o que faz com que o doutor Otoniel venha até o programa Fora de Pauta é discutir um tema que está na ordem do dia hoje, que é essa história de escola sem partido. A tese de um parlamentar me parece desinformado pela própria propaganda que saiu aí pública, onde a sua gagueira, a gagueira não foi pelo fato de ser gago, mas a sua insegurança com referência ao que ele tinha escrito, porque ele não sabia nem o que era, de fato, a escola sem partido. Afinal, professor, o que é que vem a ser essa escola sem partido? Saudações, Mário Agra. É um prazer imenso estar aqui nesse programa Fora de Pauta. Saudações aos telespectadores. Primeiro, nós temos que colocar, apresentar o programa Escola Sem Partido, assim, desmascará-lo para a sociedade. O programa Escola Sem Partido, eu estou falando aqui com a maior sinceridade, é a coisa, é o projeto mais ridículo, mais esdrúxulo, mais ousado, que eu já vi em toda a minha vida. Mais equivocado. E mais, é o produto de um fanatismo exacerbado. Vamos colocar ele, o que é que esse projeto Escola Sem Partido, ele representa. Ele parte de um movimento, ele parte de um grupo fanático, que não entende nada de educação, que nunca estudou educação, e quer pautar a educação com regras. Eles pautam a educação com regras com base em supostas doutrinações esquerdistas que existem nas escolas e nas universidades. É engraçado que eles falam isso e querem propor projetos de lei ao longo de todo o Brasil, ao longo de assembleias legislativas, de câmaras municipais, na Câmara e no Senado. Eles querem propor regras de mudanças no sistema educacional, pautar o professor, com base em nada. Com base em fanatismo político e em fanatismo religioso. Eles dizem que há doutrinação, eles apresentam os problemas e não apresentam estudos científicos, não apresentam estatísticas, absolutamente nada. Só lá, por exemplo, eles têm um site, escolassempartido.org, onde eles apresentam supostos casos de doutrinação que, em verdade, são briga entre professores e alunos. Incrível! Eles apresentam ali, como se fosse uma suposta doutrinação de esquerda, um trabalho em que os alunos falam de partidos políticos. Um grupo ficou com o PSB, outro grupo ficou com o PMDB, outro grupo ficou com o IPSDB e outro grupo ficou com o PT. Aí eles pegaram a equipe que falou do PT, eles fizeram o recorte para dizer que o professor estava doutrinando os alunos a favor do Partido dos Trabalhadores. E temos outras barbaridades que eles cometem. Enfim, não tem nada a ver, como muita gente pensa, de um discurso entre direita e esquerda. Não, absolutamente não. É um discurso entre o fanatismo político, que tem se acentuado nos últimos tempos, de pessoas que não entendem absolutamente nada de educação e de um fanatismo religioso, porque a religião também está querendo adentrar no Estado. Ao invés de a religião ficar no lugar dela, exercendo sua liberdade religiosa, cada religião exercendo sua liberdade religiosa, eles querem adentrar para pautar também a escola. Enfim, eles apresentam esse projeto de lei Escola Sem Partido, que é um projeto perigosíssimo para a sociedade. E eu vou dizer porquê, e eu vou explicar porquê ele é perigoso, sem conversar com ninguém. Eles não conversaram com especialistas em educação, eles não chamaram para conversar os conselhos estaduais e municipais de educação, não solicitaram para conversar com a Secretaria de Educação e procuraram os parlamentares. Os parlamentares que não entendem de muita coisa, entendeu? É incrível como no Brasil nós temos parlamentares que não estão aptos para discutir os problemas da população e apresentam projetos de lei. É incrível a fala do Bolsonaro que apresentou esse projeto no Rio de Janeiro. É incrível a fala de um deputado do Rio Grande do Sul. Eles falam de doutrinação, eles não tocam no projeto. Ora, se eu apresentei o projeto, eu tenho que discutir o projeto e eles ficam patinando e dizendo olha, o professor é mal, o professor é isso, o professor é aquilo. Gente, vamos discutir o projeto. O projeto em si, ele é exagerado, o projeto em si, ele é uma armadilha para a educação e para o desenvolvimento da ciência. Na verdade, foi um deputado, inclusive, uma figura, eu não estou dizendo da sua base eleitoral, mas do ponto de vista da compreensão política, é inexpressivo. Uma figura, na política, é inexpressivo no seu desempenho parlamentar, mas é inexpressivo como, do ponto de vista do seu total desconhecimento. Mas, na verdade, quem é que estaria por trás de... Porque nós sabemos, pelas informações, de coisas assim, a mais... Chega praticamente ao ridículo de que alguns... Esse projeto estaria pronto e alguns parlamentares estariam com receio de apresentar. E teria surgido a figura do deputado que apresentou, ou através de sorteio, ou por exclusão de outros. Teriam botado ele como bando expiatório. É tanto que ele não sabe nem esclarecer o conteúdo do projeto em si. Você tem... Eu não tenho, não, não. Veja bem, a tramitação do projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, eu realmente, eu peguei após o... É durante, antes que o governador Renan Filho fosse vetar ou sancionar o veto, no caso, ele vetou, eu peguei a partir daí. Eu não soube como foi a tramitação do processo legislativo. Aliás, ninguém ligado à educação soube. Ninguém ligado aos sindicatos. As pessoas que entendem que debate educação no Estado de Alagoas soube de nada. Isso foi apresentado dentro da Assembleia Legislativa, foi votado, sem abrir discussão com ninguém. Aí os parlamentares falam, olha, por que que não procurou a Assembleia? De jeito nenhum. A função do deputado é chamar as pessoas pelas quais o projeto vai impactar para debater. Porque não é, ninguém é obrigado a ficar com a, com a, lá dentro, sabendo o que é que o deputado vai empurrar de goela abaixo no sistema educacional ou em qualquer outro. Tanto é, Mário, que o projeto, ele era para ser de iniciativa do governador do Estado. Esse projeto era para sair de dentro da Secretaria de Educação, para que o governador Renan Filho propôsse esse projeto. Mas, enfim, a gente está falando aqui, eu quero primeiro desmascarar para o telespectador o que é esse projeto, Escola Sem Partido Guarda. A filosofia dele tem lá, escolassempartido.org. É o site do movimento Escola Sem Partido, que aqui, em Alagoas, ganhou o nome de Escola Livre. É o site. Eles têm lá um livro que eles passam que chama aqui, ó, Professor Não é Educador. Esse livro, ele parte, ele tem um discurso aí de subtrair toda a transformação social que o professor pode promover em cima de seus alunos. Eles querem ali, o professor mero instrutor, o professor mero robô. O professor, ele não pode, dentro de uma sala de aula, focalizar casos especiais de pessoas que estão ali com preconceito, pessoas que estão ali com algum tipo de racismo, para tentar levar o aluno a uma educação moral mais condizente aí com os valores da sociedade. Mas, enfim, eles também falam, por incrível que pareça, que eles têm um lema. Meu filho, minhas regras. Meu filho, minhas regras. É uma tentativa de colocar a família, aliás, não é colocar, é empurrar os valores de cada família, sejam preconceituosos ou não, dentro de um âmbito coletivo, dentro de um âmbito da escola. E eu fico a perguntar, se é o lema, meu filho, minhas regras, o que dizer de crianças que não têm família estruturada? O que dizer de crianças que estão abandonadas em orfanatos? Você vai subtrair esse papel da escola de promoção, de um direcionamento, até mesmo para questões de ordem sexual? A gente subtrai isso da escola e como é que fica? As crianças que não têm o acesso a uma instrução sexual ou outra coisa que vai além da mera instrução técnica. Como é que fica isso? Mas, enfim, também tem outros discursos aí que eles apregoam. Eles apregoam aqui a neutralidade. Eu fui dar uma entrevista na CBN e algum ouvinte lá falou, doutor, não é neutralidade do professor, não. É neutralidade do Estado. Realmente o projeto diz que é neutralidade do Estado. Mas o Estado é formado por seus agentes. A teoria do órgão do direito administrativo diz que a conduta do agente é imputada ao Estado. Então, quando você fala neutralidade do Estado, você está falando neutralidade do professor do Estado, do professor do município. E a neutralidade é impossível de ser alcançada. Ela é impossível de ser aferida na prática. Não existe neutralidade na ciência, não existe neutralidade humana. Então, quando você obriga o professor a ser neutro, você coloca ele em uma situação impossível de ser alcançada. Então, quando o professor está dentro de uma sala de aula, ele está vulnerável da interpretação do aluno ou do pai do aluno, que ele não é neutro. Então, ele pode responder a um processo por qualquer coisa que ele diga ou que fala em sala de aula. Por isso que essa é uma armadilha também. Mas não é só. Tem várias outras armadilhas dentro desse projeto. Pois é. Estamos conversando com o professor Daniel Pinheiro Neto, que está esclarecendo alguns pontos, não é só polêmicos, mas alguns pontos que, no nosso entendimento, ele não só é agressivo, mas ele também fere o direito democrático do amplo debate dentro das escolas. Já tem, professor, alguma informação como esse projeto está sendo apresentado a nível nacional? O senhor falou aí no início, onde o Bolsonaro já apresentou. Repare que figura, que figura mais descredenciada, aliás, para a ideia do que é, é muito sintomático a identidade do Escola Sem Partido de uma figura como o Bolsonaro, que é uma figura, na verdade, na política, eu considero como não só grotesco, uma excrescência da política nacional. Mas o senhor tem mais informações a nível nacional, como isso vem se dando em outros estados? Eu fui dar uma palestra sobre o Escola Sem Partido, sobre as coisas esdrúxulas que tem esse Escola Sem Partido, uma vez na PUC em São Paulo, em junho, e agora, em julho, eu voltei para o Congresso da UNE para falar lá sobre isso, entendeu? Com as lideranças, estudantes e muitos políticos lá de São Paulo estavam presentes também. Eu fui lá esclarecer, porque esse projeto está tramitando lá em São Paulo, está causando muita polêmica em São Paulo, e no Rio de Janeiro, numa audiência pública, pasmem os senhores, apareceu um camarada fantasiado de Adolf Hitler para defender o Escola Sem Partido. Então, que escola plural é essa? Onde tem uma foto, vocês podem procurar na internet, o Bolsonaro fantasiado de um rapaz fantasiado de Hitler. O Bolsonaro, do lado dele, é um rapaz fantasiado de Adolf Hitler. Então, a gente vê, das pessoas mais radicais, de fanáticos religiosos, de fanáticos do mundo da política, que defendem esse projeto, a gente, por si só, a gente já entende que não tem nada de plural. As pessoas mais radicais, as pessoas que homenageiam a ditadura militar, as pessoas que homenageiam o radicalismo, estão defendendo esse projeto, esdruxo, esse projeto, que eu repito, é a coisa mais escandalosa que eu já vi em toda a minha vida. Pois é, estamos conversando aqui com o professor Daniel Pinheiro Neto, que, além de professor e escritor, tem sido conferencista em vários estados, inclusive aqui em Alagoas, sobre esse tema polêmico, que é essa história de escola sem partido. O Fora de Pauta volta já já. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo, agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. Criaram um projeto de lei que pretende tirar o pré-sal das mãos dos brasileiros e entregá-lo a empresas de outros países. Não podemos deixar que os deputados joguem sujo com o nosso futuro. Pressione o seu deputado a votar contra. Chegou a sua vez de dar as cartas. Voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando o professor Toniel Pinheiro Neto. Neto, que na verdade tinha que ser bisneto. Mas, professor que é estudioso, inclusive nós vamos falar aqui sobre o seu livro curso de Direito Constitucional e que nós iremos, um livro recém lançado, mas que o professor também tem o seu doutorado pela Universidade Federal da Bahia e que está aqui discorrendo, ou seja, falando, esclarecendo o famoso e polêmico projeto de Escola Sem Partido que está aparecendo... E aqui foi Escola Livre, não é? É, aqui foi Escola Livre. Ah, é a goza. Professor Daniel, nós falamos aqui, inclusive, que tem já professor sendo punido por essa lei. O senhor tem informação desses dados? Olha, no Brasil tem professor sendo punido, sim. Mesmo em outros lugares que a lei não foi aprovada, tem professor sendo punido por interpretações equivocadas de pais, de alunos. Mas quando a gente fala que esse projeto de lei é esdrúxulo, ele é ameaçador, ele ameaça o pluralismo, é porque ele engana, engana a pessoa desavisada que está lendo. Porque tem no artigo primeiro que ele fala, olha, isso aí é para tapear, né? Ele fala, olha, no artigo primeiro é o pluralismo, a liberdade e tal, não sei o quê. Mas quando a gente vê no artigo segundo, olha só o que é que ele diz. São vedadas em sala de aula, no âmbito do ensino regular do estado de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica. O projeto não fala o que é doutrinação política e ideológica. Não fala. Então, pode ser qualquer coisa. Por exemplo... Qualquer coisa, qualquer coisa. Se discutir a teoria da evolução, pode ser, ele interpretar como... Doutrinação. É, os criacionistas podem ser uma agressão, né? É isso, mas veja bem, mas não é só isso. O âmbito de subjetividade dessa lei, prática de doutrinação, é muito amplo. O aluno, ele pode acusar o professor de estar doutrinando por qualquer coisa que ele fale em sala de aula. E aí, o âmbito da subjetividade humana, para que processar o professor, é demais, é amplo. Isso engloba também o pai de aluno. Então, você vulnerabiliza o professor, vulnerabiliza o desenvolvimento das pesquisas. E qual é o professor que quer responder a um processo? Para ter que contratar advogado, mesmo que for um processo administrativo. Então, é sim uma mordaça aí. No âmbito, olha só, o artigo 2º ainda continua, que também são vedadas, olha aí, com o telespectador, quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas. Gente, o que é isso? O que é isso? O projeto não especifica, olha só, qualquer outra conduta que imponha ou induza o aluno a uma opinião política ou filosófica. Olha, pelo que eu vejo a sociologia e a história vão sofrer aqui também. Vão guimar. Vão demais. Vão demais, porque induzem. Mas já que é isso, entendeu? Aí está na lei aqui, e o povo ainda fica perguntando onde é que está a mordaça. Está aqui, evidente, é só ler o projeto. É só ler esse absurdo, essa excrescência, essa coisa que veio de outro mundo. Gente, que é isso que nós estamos vivendo no século XXI, isso aqui. Isso aqui, nem na ditadura militar ocorreu uma coisa dessa. Nem na ditadura militar ocorreu uma coisa dessa. Ainda mais, veja bem, ainda tem... Olha como é que o povo que não entende de educação, quando vai tentar colocar os pés pelas mãos. Olha o que é que acontece. Aí eles querem estabelecer a pluralidade, o diálogo. Aí falam o seguinte, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar os alunos de forma justa e com a mesma profundidade e seriedade as principais teorias, opiniões e perspectivas das várias correntes a respeito, concordando ou não com elas. Então, quer dizer que o professor, na sala de aula, todo o assunto que ele der, ele vai ter que estabelecer um contraponto. Está aqui a lei. Isso é gente que não entende de educação, que não entende do dia a dia de educação. Olha o que é que pode acontecer. O professor, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei. Dizer, na sala de aula, sobre a igualdade de raças. Aí ele vai ter que estabelecer um contraponto. Ele vai ter que pegar o livro do Adolf Hitler, dizer, olha, mas o Adolf Hitler, ele diz que a raça ariana é superior. E aí o professor tem que ser neutro. Ah, mas professor, qual é o certo e o errado? Não, isso eu não posso dizer. Eu estou aqui apresentando ambas as teorias, a de Hitler e a teoria da igualdade de raças. E eu não posso dizer qual é a melhor. E vocês que julgam. Então, quer dizer, nesse âmbito de fanatismo político dos fãs de Bolsonaro aí, isso aí que é perigoso. Isso aqui é perigosíssimo. Portanto, é preocupante também o fundamento que eles usam. Eles usam o Pacto de São José da Costa Rica de maneira altamente equivocada. Eu, por diversas vezes, já desmascarei isso, porque o Pacto de São José da Costa Rica é de um direito de liberdade perante o Estado, não é um direito prestacional. Mas, enfim, a gente dissertar sobre a falsa uso do Pacto de São José da Costa Rica é muito, assim, não dá nesse programa. Existem outras inconstitucionalidades desse projeto. Ele, como a própria Advocacia Geral da União, pasmem, senhores, uma coisa que eu lembrei aqui. O projeto Escola Livre de Alagoas está no Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União tem por função defender o texto em ações diretas de inconstitucionalidade. Em caráter excepcional, a Advocacia Geral da União foi contra o projeto Escola Livre. A Advocacia Geral da União, nos processos de ação direta de inconstitucionalidade, é função obrigatória defender o projeto. Entendeu? E quando na Escola Livre, ele foi contra. Olha só o tamanho do absurdo que é que a própria Advocacia Geral da União teve que abdicar de sua função de defender textos impugnados no Supremo Tribunal Federal para ir de encontro. Tamanho é o absurdo. Ou seja, quem é o jurista de nome no Brasil que vai pôr a sua assinatura atestando a constitucionalidade dessa coisa esdrúxula? Nenhum, nenhum jamais... Olha só, a coisa... Eles também falam, também tratam de direito civil, é outra inconstitucionalidade. Mas a inconstitucionalidade apontada pela Advocacia Geral da União diz que o Estado de Alagoas não poderia legislar sobre normas gerais. Ou seja, a norma geral, que é a Lei de Diretrizes e Base de Educação, só pode ser tratada pela União Federal. Não pode um Estado-membro tratar um assunto como o do Escola Sem Partido, que é um assunto que pode ser tratado a nível nacional, entendeu? Focar no projeto Escola Sem Pé... Focar nesse tema que não é âmbito de particularidade dos Estados. Mas, enfim, estamos aí na luta acadêmica, na luta honesta contra esse fanatismo político e religioso que está querendo adentrar na escola. Por lado da religião, é que eles estão querendo adentrar com a moral dos pais dentro da escola, fazer com que a escola respeite a moral de cada pai. Entendeu? Então, como é que fica uma escola que tenha um filho do pai do radicalismo islâmico, por exemplo? Vai ter que... a escola vai ter que se adaptar para respeitar o radicalismo islâmico. Olha, cada religião, cada pai tem a sua moral. Imagine cada pai exigindo da escola que a escola respeite a moral dos pais. Então, infelizmente, isso é um equívoco que, com certeza, o Brasil, graças a Deus, já está entendendo que isso é a coisa esdrúxula e que a enquete no Supremo Tribunal Federal, os contrários ao Escola Sem Partido, estão ganhando. Mas, enfim, a atividade política é conscientizar o povo brasileiro, alertar, abrir a mente, porque as pessoas estão confundindo essa discussão com o PT, com o anti-PT, aí vai na onda, vai na boiada, acreditando que essa escola sem partido é uma coisa boa, quando é uma coisa esdrúxula. Então, o trabalho é de convencer a população, explicar e saber que é o fanatismo político e religioso contra a ciência. Professor, só avaliando aqui mais do ponto de vista político. É lógico que esse projeto surge na Assembleia Legislativa, ele vem para o poder executivo vetado e volta para a Assembleia e é aprovado, ou seja, derrubaram o veto. Eu sou daqueles que, como personalidade, como uma figura política, eu considero duas coisas. Ou foi corpo mole, não se empenhou o suficiente, deixou, ou foi jogo de cena para voltar, para vetar sabendo que ia ser derrotado. Porque eu duvido que um projeto de importância para o poder executivo, ele não se empenhe para ele não derrubá-lo no Legislativo. E até porque o veto, se derrubar um veto, você precisa de dois terços. Para derrubar o veto, você precisa de dois terços. Eu achei de uma falta de habilidade do governo de não se empenhar assim, tamanha. E, na minha opinião, não é só o fato que você lava as mãos de ter vetado e permitido que ele fosse para a Assembleia, para o poder legislativo e desce, ou seja, desaguasse, tomasse o seu caminho conforme a correlação de forças e os interesses, como se diz, os interesses de personalidades ou de concepções religiosas que possam ter acontecido na Assembleia. O senhor é dessa mesma opinião? Veja bem, eu acompanhei de perto as tratativas com os deputados, então, eu não posso afirmar categoricamente se houve corpo mole por parte de A ou de B. O que eu posso, eu estava lá na hora que a Igreja Católica atuou muito nisso, atuou bastante e foi muito incisiva nessa aprovação. Lógico, a Igreja Católica estava contaminada com a discussão da identidade de gênero, que eles chamam de ideologia de gênero. São pessoas que, no meu entendimento, estavam de boa fé, mas estavam completamente equivocadas com relação ao conteúdo do projeto e tomada por essa paixão que envolveu essa questão da discussão da ideologia de gênero que eles chamam aí, que eles abominam e que eles realmente não sabem do que se trata. Fica aí replicando coisas que passam nas redes sociais, mas é uma coisa pontual aqui em Alagoas. Nos outros estados, nós não vemos a atuação incisiva da Igreja Católica ou de qualquer outra igreja, só o fanatismo político mesmo. Aqui, pontualmente, é que os defensores, os idealizadores, conseguiram flertar para que a Igreja Católica abraçasse essa causa de maneira altamente equivocada, porque é um projeto que vai dificultar o avanço da ciência e da pesquisa e das próprias tratativas em sala de aula. Professor Toniel, o senhor esteve participando, como já falamos aqui, de vários eventos, inclusive com educadores e estudantes. Qual é, na sua avaliação, qual é o nível da reação, primeiro, da estudantada? Como é que ele está reagindo a esse projeto a nível nacional e os professores? Não, é isso. Os estudantes do Brasil todo, as organizações estudantis, já estão se empenhando em combater esse projeto. E aí, esse empenho, ele deve ser pontual em cada estado e na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque tem a equipe de professores, já se formou um grupo nacional chamando Professores contra a Escola Sem Partido. E esse movimento engloba estudantes e professores de universidades, professores importantes, onde eu já fui palestrar na PUC de São Paulo e também no Congresso da UNIC, onde envolve estudiosos na área de educação e também na parte dos professores de história, que estão bastante preocupados com o avanço desse projeto, porque o professor de história vai sofrer. Entendeu? O professor de história, a sociologia e a filosofia, essa turma sofre, vai sofrer. Quem quiser que a antropologia está ferrado. Vai sofrer. Sociologia política. Então, mas o que eu estou vendo é que um avanço aí, dessa discussão política, a ideia é promover o debate, abrir a mente da população, para que a população entenda o que está por trás desse projeto, para que a população entenda, leia esse projeto. Porque os defensores do Escola Sem Partido, eles nunca se atêm a ler o projeto. Eles só ficam patinando, falando, olha, ocorreu uma doutrinação aí que não há realmente. É só uma briga entre professor e aluno e tal. Eles ficam tentando inflamar o povo, mas o projeto eles não discutem. Entendeu? É uma jogadinha, enfim, eu não sei se é ignorância, mas é uma jogadinha perversa. Professor, e o livro? Bom, lançando aqui, são três volumes do curso de Direito Constitucional. E aí, qual foi a ideia? É o trabalho de tese? Não, não, não. Não. É o trabalho de tese, não. Esse curso de Direito Constitucional, eu construí com o objetivo de contribuir com o debate acerca do Direito Constitucional no Brasil. Existem vários livros famosos nessa minha linha do curso de Direito Constitucional no Brasil, como do próprio José Afonso da Silva, o próprio ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que ele ficou muito famoso por causa do livro de Direito Constitucional que ele escreveu. E outros autores aí que também escrevem sobre o Direito Constitucional numa perspectiva acadêmica e também voltado para concurso público. O que é que é esse meu livro? É um estudo da teoria da Constituição, da teoria dos direitos fundamentais e um estudo das normas constitucionais positivas. Ele vem aí abraçado com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele vem abraçado com temas que foram discutidos em últimos concursos públicos e abraçados com temas polêmicos que estão aí na atualidade. Eu falei sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal do impeachment da presidente Dilma, do rito do impeachment e outros temas, inclusive autores nacionais e estrangeiros, que eu tive contato na Universidade Federal da Bahia, em que lá eu fiz resumo de autores famosos como o Habermas, como o Luhmann, como o Roberto Alex, quem é da área do Direito e da área acadêmica sabe muito bem quem são esses autores. e o Ecanotilho, por exemplo. Então, obras densas em que eu tentei simplificar ao máximo para passar para o leitor uma leitura que eu chamo escorregadinha, que o leitor vai lendo, vai gostando à medida que se vão as páginas de leitura. Enfim, uma linguagem razoável e com muita coisa atual, muita coisa boa. Demorei, Mário, dez anos para escrever esse livro. Dez anos. Porque eu, quando eu comecei a dar aula de Direito Constitucional, eu formatava as minhas aulas e aí que ficou ganhando corpo aquela formatação das minhas aulas. E aí, depois eu fiz o mestrado na Universidade Federal de Alagoas em Direito e fiz o doutorado lá na Universidade Federal da Bahia, porque aqui em Alagoas não tem doutorado em Direito. Aí eu tive que me deslocar para Salvador para fazer o doutorado lá. E aí, em paralelo à minha tese, eu fui aperfeiçoando esse meu livro que eu lancei esse ano. Está aí disponível para a comunidade e com temas bem interessantes. Disponível onde? Está disponível no site da Juruá, editora do Paraná, que foi a editora que fez, no site da Americana, se eu não me engano. E, enfim, na internet o leitor vai achar com facilidade. É só o curso de Direito Constitucional, o meu nome, o Otônio Alpinheiro Neto, volume 1, 2 e 3. Enfim, a ideia de se dividir em três volumes é uma coisa nova para um livro que fala do curso de Direito Constitucional. Nenhum livro de Direito Constitucional nesses moldes foi dividido em três volumes. É uma ideia para facilitar o manuseio do leitor e fazer com que ele vá se expandindo ao longo da segunda, terceira, quarta, quinta. E por aí vai, e se Deus quiser, as edições seguintes. Essa é a primeira de muitas. Então, quando houver um aprimoramento, tanto da doutrina como da jurisprudência, a gente vai ficar mudando o curso de Direito Constitucional, o Otônio Alpinheiro Neto. Pois é, conversamos aqui com o professor Otônio Alpinheiro Neto, professor, doutor pela Universidade Federal da Bahia e jurista. Olha aí. Eu tenho, só para descontrair um pouco, tem uma figura que eu conheço, tem um respeito muito grande, e ele é uma figura analfabeta, não é? Uma vez ele olhou para mim e disse, seu marmo, me diga uma coisa. Eu vejo muito nesse negócio de jurista, jurista, que danada é isso? Nós só temos a agradecer o professor Otônio Alpinheiro e dizer que é uma satisfação muito grande ter ele aqui e dizer que é para vocês que estão vindo, que os ouvintes e telespectadores da TV, TV com Maceió, que não percam, nós estamos reprisando nossos programas para que você fique atento, para que tenham clareza da importância desse tema que nós abordamos hoje. Um forte abraço e até a próxima semana. Um forte abraço e até a próxima semana.